Música Um beijinho Um beijinho Sabia que eu gosto de você assim de graça Eu sou só o canal Isso me deixa muito estressado Um lexotã, por favor Não, hoje eu durmo sem Aí pra beber uma garrafinha de lágrimas Lembra de ver um coração com o molho bem quentinho Que eu tô me sentindo assim E já tá tudo tão bom Tô na área E já tá tudo tão bom Tchau, tchau Tô na área Tá um beijinho? Pode ser que eu gosto de você assim de graça É Eu sou só o canal Isso me deixa muito estressado Um lexotã, por favor Não, hoje eu durmo sem Aí pra beber uma garrafinha de lágrimas Lembra de ver um coração com o molho bem quentinho Que eu tô me sentindo assim E já tá tudo tão bom E já tá tudo tão bom E já tá tudo tão bom Tchau.